17 de julho de 2015, Corinthians aposta no apoio da Fiel que vai lotar a arena. Corinthians era para vencer o Atlético Mineiro. O Corinthians tem um jogo importantíssimo amanhã, 9 da noite, contra o líder Atlético Mineiro na arena. Corinthians, nós vamos direto agora para o CT Joaquim Grava conversar com ele, o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava. Já tivemos o início da concentração dos jogadores do Corinthians porque amanhã na arena Corinthians, às 9 da noite, nós teremos uma partida entre o Atlético Mineiro contra o Corinthians, que é o terceiro colocado. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esta partida e o Corinthians é o terceiro com 26. O Corinthians, se vencer o Atlético Mineiro, o Corinthians chega ao mesmo número de pontos, 29, empata no número de vitórias, mas provavelmente, né, é muito óbvio que vai perder no critério de desempate e saldo de gols, porque o saldo do Atlético hoje são 9 gols a mais do que o Corinthians. Mas para o técnico Tite, obviamente, é muito importante uma vitória amanhã para definitivamente a equipe encostar no ponto máximo da tabela. O Tite tem problemas para a partida de amanhã, ele não poderá contar com o Cássio, que está contundido, serão pelo menos três semanas no departamento médico, problema muscular na coxa esquerda e também não terá o Jadson, jogador que recebeu o terceiro cartão amarelo. Hoje, depois do treinamento que aconteceu aqui no CT Doutor Joaquim Grava, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e falou a respeito da ausência de Cássio e também Jadson e das novidades já confirmadas, o Walter no gol e o Rildo no ataque corintiano. O Cássio é um jogador que tem uma liderança, já a equipe, que já está há bastante tempo, que tem toda uma história dentro do clube, uma identificação. Do Jadson, muda um pouco a cara da equipe. Ela passa a ser uma equipe menos construtora e um pouco mais de velocidade. Por que isso? Porque a função que o Jadson faz, até para vocês entenderem, ou para o torcedor entender, é muito difícil de ser executada. Os ingredientes do jogo são vários, como destacou o Ortega, melhor ataque contra melhor defesa, o líder do campeonato contra o terceiro que pode já encostar na pontuação do líder, jogar na arena com mais de 30 mil torcedores, casa cheia. Dá com esse quadro, esses ingredientes para favoritismo de um lado ou de outro? Ou nem o fato do Corinthians jogar em casa torna o Corinthians favorito? Não, pelo nível das... Esses números acabam representando... Se a gente começar a pensar situações importantes, o Corinthians venceu 7, o Atlético 8. Tem uma série de elementos que eles... Bom, jogar em casa perto do torcedor, mas ao mesmo tempo alguns jogadores estão entrando, no caso do Walter dele ter o apoio, no caso do Rildo também ter esse apoio, o Malcom que está se afirmando também, daqui a pouco vai errar um, dois lances, mas ter esse apoio. De verdade, se não tira a responsabilidade, a gente vai ter que compensar de alguma forma. Tá certo. Aí, portanto, o Michel e o técnico Tite falando então das ausências do próprio Cássio, do próprio Jadson, e também aí das entradas desses dois jogadores. Agora, o que chama a atenção e a expectativa total é até pelo entrosamento do Rildo. O Rildo chegou recentemente ao Corinthians, mas chama a atenção da confiança do técnico Tite. Ele disse que primeiro o desempenho, a concentração do Rildo nesses treinamentos e até nas oportunidades que ele acabou entrando nos dois últimos jogos, deram a ele, Tite, a confiança para escalá-lo como titular. E outro detalhe muito importante é que o Rildo já conhece o Wendel dos tempos de Ponte Preta. E o Tite fala se isso, de alguma forma, esse entrosamento que os dois trazem da Macaca Campineira pode ser importante na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Ajuda. Não é decisivo, mas ajuda, porque eles conhecem a característica. Aquilo que eu falo de jogar sem pensar, sabe que tu vem jogar de memória, mas tu sabe a característica de um e de outro, sim. O Malco também gosta do lado direito, ele jogou bastante com o Fagner no ano passado, às vezes eu utilizo ele do lado esquerdo. E aí vem... Ajuda. Peraí, peraí. Tá certo. É isso aí. Ajuda. O Tite sabe que perdeu muito, né, com a ausência do Jadson. Procurou mexer o menos possível na equipe. Ou seja, ele disse que mudou algumas peças, mas não mudou a engrenagem no modo geral. Mudou o mínimo possível para enfrentar o líder do campeonato. Repito, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. De forma antecipada, a arena deve estar completamente lotada amanhã, às nove da noite. Outro assunto que foi abordado com o técnico Tite aqui em entrevista coletiva, quanto a reforços, já que na próxima terça-feira encerra o prazo de inscrição de novos jogadores para o campeonato brasileiro. O Tite foi taxativo. Pediu à diretoria, sabe que é difícil a contratação de um atacante, de um pivô, para compor o elenco, nem para ser titular, mas para compor o elenco e brigar por posição com o Wagner Love. Outro assunto comentado foi o episódio que envolveu o jogador Malcom, que foi noticiado no dia de ontem, né? Um advogado do jogador se manifestou no dia de hoje, comprovou, inclusive, com o documento de que o Malcom demorou dois meses de o início da sua pedida de habilitação até a confecção e o resultado final da sua habilitação. Segundo o advogado, o jogador está tranquilo quanto a esse tema. O técnico Tite disse também que conversou com o Malcom sobre isso, porque abalou emocionalmente o jogador, mas o atleta está tranquilo, o assunto, o episódio parece que foi superado. Finalizando, Michele, Corinthians já concentrado, Walter no gol, Fagner, Felipe, Gil e Wendel, mais Bruno Henrique, Elias e Renato Augusto, no ataque, Hildo, Wagner Love e Malcom. Este o Corinthians para amanhã, repito, a areia do Corinthians para nove da noite, casa cheia, que vale praticamente liderança do Campeonato Brasileiro. Michele.